Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Sinto um cheiro de papá! Opa! Hoje tem chajinho e é um chajinho de mulango! Eu adoro chajinho de mulango! E você aí de casa, quem acha? Você gosta de chajinho? Gosta? Ah, eu adoro! Ô, Laulinha! Vem lotar seu bolso comigo, Laulinha! Oi, amantinha! É pra gente tomar chajinho, né? É sim, a bestada! Chajinho de mulango, você gosta? Eu gosto sim, eu gosto todo chajinho que a mamãe faz e tudo que a mamãe faz que é tudo gostoso, né? E chumemo! E tem burgui, você viu? É, eu vi! Eu gosto de burgui! Eu também adoro uvinha! E eu adoro melanchia! Ai, vamos lotar o bolso! Hum! Que chajinho bom que tá achadinho, mamãe! É, amantinha, ele tá bem gostoso, olha! Um chazinho de mulango bem docinho! E eu também acho que tá bom, mamãe! Tá sim, Laurinha! Tá uma delícia! Então experimenta, amantinha! Ai, amantinha, eu tenho certeza que tá muito bom! Já me manda pra cá, manda pra cá! Hum! 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 Mamãe, que delícia tá esse chá! Eu posso comer um pedaço do burgui? Claro, amantinha! Um pedacinho de hambúrgui pra você! Hum! Hum, mamãe! Hum! Gostou que agora tem que deixar pra Laurinha, né? Isso, amantinha, tem que deixar pra Laurinha! Toma mais um pouco do seu chá! Hum! Mamãe, tá doxinho, mamãe! Eu adorei! Laurinha, vamos beber seu chá, minha princesa! Claro, mamãe, eu quero beber o chazinho! Deve estar muito bom, mamãe! Hum, mamãe, que delícia! Mais um pouquinho! Hum! E o que você vai querer comer, Laurinha? Eu posso comer uma ovinha? Claro! A minha Laurinha ama frutas! Ai, frutas são doxinhas, mamãe! São sim, toma! Hum! Hum, que gostei! Hum! Toma! Hum! Hum! Eu adoro o uvinha, mamãe! Quer mais um pouquinho do seu chá? Eu quero, mamãe, pra refrescar! Toma, mais um pouquinho do seu chá refrescante! Hum! 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 Que chá refrescante, mamãe! Hum! Eu adorei esse chá de hoje! Ai, eu também adorei! Que transbordou meu bucho! Ei! Não vai sair correndo nosso vídeo, não, hein? Não esquece de dar like e compartilhar este vídeo com todos os seus amiguinhos! Um beijo! Até o próximo vídeo! Hum! Mua! Mua! Mua!